Senhora Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público aqui presente, telespectador da TV Assembleia, de volta a esta tribuna, gostaria de continuar aqui denunciando o criminoso e covarde governador Geraldo Alckmin, do PSDB, que com a anuência da Assembleia Legislativa fecha escolas, fecha 94 escolas, fecha turnos em mais de 700 outras escolas da rede estadual, fecha salas de aula, crime, crime covarde contra crianças e adolescentes, contra o magistério e contra a comunidade escolar, vem sendo praticado pelo governador Alckmin, nada, a Assembleia Legislativa se cala, violência policial, professores espancados, professoras espancadas, o governador criminaliza o movimento dos alunos que estão reagindo, logicamente não querendo que as suas escolas sejam fechadas, e os alunos estão fazendo as ocupações pacíficas das escolas estaduais para deter esse crime, já que nós temos a omissão de vários setores da sociedade, não vejo a OAB, a Ordem dos Advogados, se mobilizando, entrando com a ação contra o governo, não vejo uma posição muito tímida do Ministério Público, uma posição tímida da Defensoria Pública em relação a esse fato, e mesmo da própria imprensa, que é natural, que faz a blindagem do governador Alckmin. Mas eu gostaria, senhora presidente, de dizer que, além da... Eu citei aqui o caso da violência policial contra os professores e alunos da Escola Estadual José Lins do Rego, na região de M. Boimirim, mostrei cenas aqui de violência, dois professores foram espancados pela polícia militar, professores que apoiam o movimento, então tem vários casos de criminalização dos movimentos, tem a sede moral, das diretorias de ensino, de supervisoras que são destacadas para reprimir, para ameaçar alunos e professores, nós temos vários casos. Agora, tem um caso aqui que é exemplar da gravidade da situação, de como esse projeto de reorganização não tem nada a ver com educação, é um projeto de austeridade, de ajuste fiscal, de corte de gastos com a educação, é disso que se trata, não tem nenhuma fundamentação pedagógica. E o exemplo maior é da Escola Estadual Mary Moraes, que é uma escola da diretoria SU-1, que fica exatamente na superquadra do Morumbi, na região do Portal do Morumbi. Essa escola, que atende centenas de alunos, do primeiro ao quinto ano, já é uma escola reorganizada, uma escola que oferece qualidade de ensino, uma escola que tem uma boa avaliação no SARESP. Essa escola está sendo totalmente fechada e lá houve ocupação, os pais se revoltaram com os alunos e houve uma ocupação. A escola está ocupada, porque não há nenhum motivo para o fechamento de uma escola que já é reorganizada, que já atende uma única etapa do ensino fundamental, do primeiro ao quinto ano, que oferece qualidade de ensino, que é um exemplo de escola. A escola está sendo fechada, bem a cara do PSDB. Tudo que funcionar bem, ele fecha. Tem aqui um vídeo que eu trouxe também, um depoimento de uma mãe indignada com o fechamento dessa escola, que eu gostaria de colocar aqui para os deputados observarem a gravidade da situação, e o telespectador também. Nós estamos aqui em frente à escola Mary Moraes, na zona sul de São Paulo, Superquadro Amunubi, conversando com as mães aqui da escola, e hoje teve o anúncio do fechamento da escola pelo governo. Qual o seu nome? Meu nome é Camila. Nós estamos aqui com a Camila, você? Luiz Gustavo. E o Luiz Gustavo. A Camila é uma mãe que tem um filho aqui nessa escola. Camila, você sabia que essa escola ia... Quando você ficou sabendo que essa escola ia fechar? Houve rumores, mas por TV, enfim, saiu listas da internet e tal, mas oficialmente foi enviado um comunicado, né? E foi dito que possivelmente ia fechar e foi marcada essa reunião. Possivelmente nós fomos avisados que iriam ser fechados, mas nós não fomos questionados quanto sim ou não, o que nós achávamos. A decisão foi tomada, foi batido o martelo e nós fomos... Não houve uma democracia, a participação dos pais? Não, não. Nós não fomos perguntados, não foi feita uma reunião, não veio ninguém da direitaria de ensino, não veio ninguém do governo do estado. Simplesmente bateram o martelo e decretaram a ordem e nós fomos comunicados que a escola ia fechar e a direção da escola, claro, com toda atenção, com o Berges, com o trabalho que eles fazem, informar sempre... A escola é uma escola boa, vocês gostam da escola? A escola é uma excelente escola. É uma escola que está em um ranking bem alto, né? Ela tem uma qualificação excelente. O trabalho que é feito dentro da escola é primordial. É excelente, a escola é excelente, ela tem uma excelente classificação, são crianças da mesma faixa etária e aí eles querem fechar a escola para superlotar uma outra escola, mandar as crianças ficarem todas aglomeradas. Por exemplo, como eu estava falando do trabalho, aqui eles têm um trabalho diferencial, onde eles pegam as crianças que sabem, as que não sabem, eles têm um trabalho incisivo, olha, se você não sabe, então vamos trabalhar ali com o que você não sabe, o outro que sabe, eles não param, eles adiantam para todo mundo chegar no fim do ano, todo mundo igual. Então, assim, é uma organização, a escola é exemplo de organização, de limpeza, de ensino, é uma escola excelente. Os pais decidiram o quê? Tem uma votação, os pais decidiram que a escola não vai fechar. Então, a insatisfação... Deputada Clélia, vossa excelência que está na presidência agora, veja só a gravidade da situação. Uma escola que funciona bem, tem uma boa avaliação, ela já é uma escola em tese reorganizada há um bom tempo e o governo Alckmin, de uma forma criminosa e covarde, manda fechar a escola, prejudicando centenas de alunos, centenas de famílias. Então, isso prova que esse projeto de reorganização não tem nada a ver com educação, não tem fundamentação nenhuma educacional e pedagógica, mas sim, a fundamentação é uma única, é austeridade, é corte de gastos, significa que o governador vai fazer ajuste fiscal cortando no orçamento da educação, prejudicando as crianças mais pobres e mais vulneráveis da nossa sociedade. E essa escola, a escola Mary Moraes, é uma escola, como eu disse, da diretoria SUUM, ela fica bem na região do portal do Morumbi, na superquadra do Morumbi. Eu acho que, na verdade, o governador vai tirar a escola dessa região justamente porque não quer que alunos pobres, alunos de escola pública permaneçam numa região nobre, que talvez esteja na visão do governador, incomodando ali as pessoas que têm um poder aquisitivo maior. Talvez trata-se de uma criminalização também da pobreza e das camadas populares. Mas nós não vamos aceitar, a população está reagindo, ocupando as escolas, nós temos várias denúncias. Eu só gostaria de continuar, nobre deputada Clélia, na tribuna, pelo artigo 82. Não, eu gostaria de me reescrever novamente, porque eu ainda tenho cinco minutos ali de inscrição, para continuar falando aqui. É regimental, deputado. Muito obrigado, deputada Clélia. Nós temos vários casos de assédio, de perseguição, como no caso, por exemplo, da escola estadual Castro Alves, na Zona Norte de São Paulo, uma escola da Diretoria Norte 2. Lá, a dirigente também está pressionando a escola cortar o ponto dos professores. Os professores estão sendo ameaçados. A escola está parcialmente ocupada por alunos, porque ela vai também ter uma parte fechada. Os alunos reagiram, ocuparam a escola. E, como a escola não consegue retalhar os alunos, a Diretoria de Ensino ordenou que os professores tenham o ponto cortado. Mas a escola está ocupada, não está tendo aula, uma boa parte da escola, na área do ensino médio, não há aula. Então, os professores estão sendo punidos, logicamente, porque uma parte do professorado lá apoia a manifestação dos alunos. Uma parte da escola é contra a reorganização e contra o fechamento de salas na escola estadual Castro Alves. Nós temos várias denúncias. Eu estive também, deputada Clélia, na escola estadual de Diadema, o antigo CEFAM de Diadema. Estive lá no sábado, conversei com os alunos, com os professores, com os pais. Polícia estava lá. E nós temos informação, inclusive, vou me dirigir para lá agora, porque tem uma... Me parece que vai ter uma reintegração de posse agora, que é um verdadeiro absurdo, uma reintegração de posse. Os alunos não estão ocupando a escola porque eles querem morar na escola, porque eles querem estudar na escola. É um contrassenso jamais visto aqui no Estado de São Paulo e no Brasil. Alunos ocupando a própria escola que estudam para que eles possam continuar estudando. E o governador joga polícia, joga todo o aparato jurídico contra esses alunos, contra crianças e adolescentes. Vão me dirigir para lá, porque pode ter violência, pode ter violência policial, pessoas machucadas, por conta dessa irresponsabilidade e dessa covardia do governador Geraldo Alckmin, que representa o exterminador da educação, que representa um governo que manda espancar professoras, crianças e adolescentes, e que também criminaliza pessoas que lutam pelos seus direitos, pessoas que lutam contra o fechamento de escolas no Estado de São Paulo. Eu gostaria de concluir a minha intervenção de hoje aqui, dizendo que nós já temos 26 escolas ocupadas em todo o Estado de São Paulo. 26 escolas das 94 já foram ocupadas. E tomara que as 94 sejam ocupadas, que as 94 escolas sejam ocupadas pelos alunos, pelos pais, pelos professores, pela comunidade escolar, para reagir, para protestar contra esse ato de fechamento de escolas e de vagas na rede estadual. Quero aqui só ler o nome das escolas, que estão ocupadas contra o fechamento. A escola estadual Fernão Dias Paz, que fica em Pinheiros. Essa que eu citei agora, a escola estadual Diadema, que é um antigo CEFAM. A escola estadual Salvador Allende, que fica na Coab José Bonifácio, Zona Leste. A escola estadual Heloísa Assunção, em Osasco. A escola estadual Castro Alves, que eu citei também aqui, na Zona Norte. A escola estadual Valdomiro Silveira, em Santo André. A escola estadual Dona Ana Rosa, na Vila Sônia. A escola estadual Antônio Manuel Alves de Lima, no Jardim São Luís. A escola estadual Silvio Xavier, no Piquiri, Zona Norte. A escola estadual Oscavo Paulo, Santo André. A escola estadual Comendador Miguel Malu, no Campo Limpo. A escola estadual Elisete Oliveira Bertim, no Embu das Artes. A escola estadual Antônio Abid Chamas, em Santo André. A escola estadual Coab Inácio Monteiro, Zona Leste. Coab Inácio Monteiro III, Zona Leste. A escola estadual Mary Moraes, que eu citei agora, no Portal do Morumbi. A escola estadual José Lins do Rego, que eu também citei, na região do Jardim Ângela, que foi vítima de violência policial. A escola estadual Coronel Antônio Paiva, de Sampaio, Osasco. A escola estadual Neide Aparecida, do Jardim das Palmas, Zona Sul. A escola estadual Prefeito Mário Avezzani, no interior. A escola estadual Flávio José Osório Negrini, Zona Sul. A escola estadual João Coppe, que fica aqui no centro, na luz. A escola estadual Décio Délcio, de Souza Cunha, que fica também em Diadema. A escola estadual Pedro Saboia de Medeiros, Chacra Santo Antônio. A escola estadual Sinha Pantoja, Recanto Santo Antônio, Zona Sul. A escola estadual Professora Neide Aparecida, Jardim das Palmas. A escola estadual Martim Egídio Dami. Então, são 26 escolas ocupadas até agora. Tenho certeza que esse número vai subir, porque é uma reação generalizada. Hoje, no Estado, as pessoas estão contra. Infelizmente, eu vejo a omissão covarde da Assembleia Legislativa, que não investiga, que não sai em defesa da população, em defesa da educação pública de qualidade, que não sai aqui em defesa desses alunos, desses professores e dessas famílias. Vejo aqui um silêncio covarde da Assembleia Legislativa, que discute tudo, menos um fato tão importante como esse que está acontecendo no nosso Estado. Mas poderíamos esperar uma outra coisa, um outro comportamento de uma Casa de Leis que representa um puxadinho do Palácio dos Bandeirantes, que representa um cartório que só tem a função de homologar as decisões do governo estadual, do governo Alckmin. Mas nós vamos continuar denunciando e acionando a Defensoria Pública, o Ministério Público, a Justiça contra esse crime que afeta crianças, adolescentes, famílias, professores. É um crime contra a educação pública praticado pelo covarde e criminoso governador Alckmin, que, além de fechar as escolas, as 94 escolas, e turnos e salas de outras centenas de escolas, ainda criminaliza, ainda joga a polícia, joga todo o aparato repressivo da polícia militar contra alunos, contra crianças, adolescentes, famílias e professores. Governador que mandou espancar professores da escola estadual José Lins de Rego. E, além disso, joga todo o aparato jurídico do Estado, através da PGE, da Procuradoria Geral do Estado, contra esse movimento, contra esses alunos que querem, estão lutando por algo óbvio, que é a manutenção das suas escolas. Eles querem permanecer estudando onde sempre estudaram.